Um bairro de corações E a marcha segue contente E as pedrinhas de batal de cada rua Nem sentem passar a gente Nos bairros desta cidade encantada Tudo serve de alegria E faz-se alegre e saudade No toque da alvorada No toque da ave-maria Vai Lisboa com a saia cor de mar Cada bairro é um noivo que com ela vai casar Vai Lisboa com seu arquinho e balão Com cantiguinhas na boca e amores no coração Um bairro velho, bairro novo, gente boa Lá em casa não há quem fique Vem na marcha todo o povo de Lisboa Da graça a campo de aurinho Olha o castelo velhinho que é crua Nesta Lisboa sem par Abre um rapazes caminho que passa a velha Lisboa E vem a fama a passar Aí vai Lisboa com a saia cor de mar Cada bairro é um noivo que com ela vai casar Aí vai Lisboa com seu arquinho e balão Com cantiguinhas na boca e amores no coração